Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui pra fazer um unboxingzinho Dos travesseiros Snow da IWS, né? Então, antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E obviamente qualquer coisa tu pode me perguntar no Instagram também Editor, botando aqui, ó Arroba Rafa Nunes com SZ Mas não esquece de deixar teu like E assim, gente, eu sei que tem muita gente apressada Ah, Rafa, eu quero comprar esses travesseiros aqui, ó Eu peguei dois, né, mano? Esses travesseiros da IWS E o que eu faço? Eu quero desconto? Editor, cuponzinho Rafa Nunes Aparece aqui basicamente Mano, usa o cuponzinho, seja feliz O link vai tá na descrição, mas fica até o final Que eu vou abrir esses travesseiros aqui Pelo menos um deles eu vou abrir nesse vídeo E bom, pessoal, eu queria agradecer a I1Sleep, né, IWS, por ter me encaminhado E, gente, a parceria mais topa que o coração A questão aqui, mano, vou até mostrar Gente, me desculpa Vai dar até vergonha, mano, vai dar até vergonha Eu tenho um travesseiro da IWS Que é o cervical, esse aqui que eu uso Que eu adoro, ó, beleza? Mas não é isso que eu queria falar Eu tenho dois horríveis, mano Estão há muito tempo Eles estão com essa capinha aqui, mas, mano, ó Cara, eles estão... Não sei, não sei nem dizer Não sei nem dizer De Black Friday, né, eu até comentei e tal Que eu queria trocar os travesseiros E eles falaram Deixa com a gente Que a gente vai te enviar uns travesseirinhos Novos E você vai amar, né Porque você sabe, né É a I1Sleep Ele vem primeiramente aqui, ó Um boxe Z, ó Lindamente O editor deve ter cortado um pouco da história Porque eu gerejei demais Mas, cara, ele vem nisso aqui Lindo demais, ó Dá pra guardar a coisa Ele vem a vácuo, tá, gente, ó Literalmente fechado a vácuo Travesseiro Snow, ó É o manual de instruções, tá, gente, ó Technology for Bitter Slit Cara, que top, gente Olha ali, mano Ele vem fechadíssimo a vácuo, ó Eu vou abrir ele E ele vai fazer, tipo, pum Tá ligado? E daí eu vou conseguir falar um pouquinho mais Mas vamos lá Vamos lá fazer o unboxing Primeiras impressões Ó Ó, já começou Já começou o processo Caraca, mano Eu até levei um susto Olha o jeito que ele vem, galera Nossa senhora, mano Que legal Vocês vão ver agora A mágica acontecer, ó Eu consegui fazer a mágica acontecer, né Cara, e já tá enchendo Ai, meu Deus Tira lá, pô Ó, ele já tá Indo pra fora, mano Não sei se dá pra perceber Ele tá saindo do negócio a vácuo E tá ficando Mano Gente, esse tecido aqui Eu já vou mostrando, mano Esse tecido aqui, ó Que vocês estão vendo Ó Um tecido de bambu Dando essa pegância, mano Ó Tá até escrito aqui, ó Tecidinho de bambu E tem esses flocos Que vocês podem ver que eles estão Já estão ficando normais, ó Olha o tamanho que ele já tá, mano Cara Ai, muito fofinho Vamos deixar Dar um tempo pra ele Bom, pessoal Ele já, mano Acho que ele já expandiu O tamanho dele Galerinha É muito gostoso Esse tecido dessa fronha Lembrando uma fronha de bambu E, gente O que o Snow tem de bom? Assim, além dele ser super, né Tecidinho aqui, ó Da capa de bambu Gente, super macio A composição deles é com flocos Memory forms Mano Aqueles que você, né Ó, tipo Volta, tá ligado? Vocês entenderam Mas eu tenho que mostrar pra vocês também Que, galera Ó Tem a capa dele, né Dentro tem a outra, né Também Ó E temos esses flocos aqui Que eu vou abrir pra vocês E eu vou mostrar Que vocês podem regular, mano Tira Bota Ó Esses floquinhos aqui Olha só, mano Vocês estão vendo? Aí vocês regulam Do jeito que vocês querem Eu gosto de travesseiro um pouquinho mais alto, né Então, pra mim Acredito que seja perfeito, né Ele ainda tá voltando um pouquinho Ele tava fechado a vácuo, né Então Tá quase aí 100% Vou tá testando ele aí Mas, gente Eu vou falar melhor no site Porque eu tô falando aqui besteira Eu tô emocionado com esse travesseiro Então, me desculpa Cuponzinho Rafa Nunes aí Mas Vamos pro site Que lá tem Mano Inclusive o link tá na descrição Com cupom E o link pra compra, tá Eu tô falando besteira aí Vai sair um Reels mais gostosinho Mais bonito Mas, gente Mano Vou até deixar aqui, ó Com licença Ai, meu Deus Vamos pro site, então Galera Agora sim O Rafa Nunes vai dar umas informações Mais corretas pra você Me desculpa Eu tava emocionado Eu só tava falando que era macio Bom Bambu Cara Simplesmente Assim, ó Quanto mais unidades Mais barato fica, né Vocês estão vendo aí, ó Top Seller 317 cada Ao invés de 347 E aqui sai 297 caras Se você levar em 3 Top Bagarai Quem é que comprou? E aí, mano Você tá maluco Vamos lá com o travesseiro IWS Snow, então Solução para dormir Com o máximo de conforto O travesseiro IWS Snow Foi pensado e desenvolvido Para dar o máximo de conforto Ao dormir Tecnologia construtiva Proporciona a qualidade de vida Eu tava tentando explicar, né Os flocos são, então Memory Form Flakes Eles são combinados Com partículas de gel Infusas no travesseiro Auxiliando na absorção Da pressão na cabeça e pescoço Aliviando e prevenindo Ocorrências de dores Obviamente que eu não ia conseguir Falar isso pra vocês, mano Ali, ó Eu vou conseguir falar Que é ajustável, né Você vai lá tirar os flocos, né A altura que mais te agrada Tecido em bambu Toque super confortável E seu travesseiro sempre fresquinho É quem gosta de ver as composições, né Tá aí As medidas Ele é bem grande, mano Adoro Aqui, ó Memory Form Flakes A ju Altura ajustável E tecido em bambu Cara, tá tudo ali, ó O que eu acabei de falar Altura ajustável Pro seu biotipo, ó Pode mais, pode menos Juju Normose Jade Picon Lutz Ferreira Ah, mano Só uma galera top aí Abraçando seu Nessa travesseirinha, mano Reviews do Snow Eu preciso muito dormir Eu tô, assim, ó Podre, mano Podre de cansado Eu tô cansadaço essa semana Tanto que eu não ia gravar Eu falei, não, mano Eu preciso gravar E testar já esse travesseiro, tá Então, por isso que eu tô fazendo pra vocês Então, aqui, ó Mais uma vez mostrando Agora ele já tá maior, mano Olha aí, ó Decidinho em bambu Os floquinhos, né Tem Memory Form E com infusão em gel Então, dá essa sensação Vocês podem também tirar, né A quantidade que vocês querem E a altura conforme vocês gostam Como eu falei pra vocês Super simples aqui Mano Que é pra respirar Creio eu Se contar Que é muito bonita essa capa, né Então, gente Não esquece O punzinho Rafa Nunes Garante aí o seu já Qualquer dúvida Deixa nos comentários Eu vou fazer um review Mas o Rafa vai dormir E depois eu falo pra vocês Então, valeu